A aprendizagem durante o ensino regular pode ser desafiadora para muitas crianças que necessitam de uma ajudinha extra para acompanhar a turma ou aprender melhor algum conteúdo. E esse apoio pode acontecer através do projeto Letra, Vida e Arte do Grêmio União em Pindamonhangaba. Atualmente, a iniciativa está presente em 10 escolas municipais e oferece contraturno escolar para 300 crianças. Nós trabalhamos com oficinas de aprendizagem de português e matemáticas, oficinas culturais, de uma forma lúdica e dinâmica. Então, as educadoras vão planejar aulas e estratégias diferentes do horário regular que as professoras dão nas escolas, justamente para auxiliar no desenvolvimento dessas dificuldades que os alunos apresentam. Ele começou por volta de 2019, ele começou como oficinas culturais, mas aí no caso, como a secretaria foi observando essas dificuldades de aprendizagens, também decorrente por conta da pandemia, da Covid-19, nós precisamos reformular um pouco a proposta do projeto também para atender essa parte do reforço escolar, para fazer a recuperação dessa defasagem que os alunos estavam apresentando. A Maria Eduarda estuda em uma escola municipal localizada no Araretama e participa do projeto desde o início do ano. Ela conta que as atividades práticas tornam o aprendizado mais simples e divertido. Mais ou menos desde o começo das aulas, da aula daqui da escola normal, eu entrei no reforço. Elas são interativas e eu gosto bastante porque eu me distraio bastante com as atividades. Eu aprendi, as plantas elas têm caule, raiz, o fruto, também o ar, que a folha da planta dá para a gente, eu aprendi isso com a aula de hoje. As aulas de reforço são uma das seis ações desenvolvidas pelo Grêmio, uma instituição sem fins lucrativos, presidida pelo Adimauro, que atua há 21 anos em Pinda. Estamos com seis projetos em execução da educação, esporte, cultura e audiovisual, realizados via lei de incentivo, sejam eles municipal, estadual ou federal. Hoje nós atendemos cerca de mil crianças e adolescentes em várias leis de incentivo. Temos projetos via CMDCA FUNCAD, temos projetos da educação, esporte, cultura, federal e estadual também. Outro projeto que ganha destaque agora, entre os adolescentes, é o Câmera em Ação. Através de aulas que misturam fotografia e filmagem, os estudantes podem descobrir uma profissão, ou até mesmo desenvolver um novo olhar para o mundo. Hoje o projeto disponibiliza toda a parte de equipamento para os alunos, eles não precisam estar trazendo nada. O projeto em si, ele já tem toda a estrutura, né? Ele disponibiliza, dá uma oportunidade para os alunos hoje, que é uma coisa muito rara, ter acesso a todo esse equipamento, toda essa parte de aulas, tanto da parte de fotografia quanto a parte de filmagem, quanto o professor Gabriel também, tá? Então o projeto é bem completo. Hoje já tem uns seis anos que a gente já está nessa caminhada e a gente abre todo um leque para eles, né? Eles podem estar atuando na área que mais gostarem, na parte de audiovisual, né? Desde que seja fotografia de casamento, ensaios, o que for, que eles vão sair todos capacitados já, preparados aí para o mercado também. A Ágata participa do projeto há dois anos, na Escola Estadual Alexandrina Gomes de Araújo, e destaca que pôde desenvolver uma nova paixão através das lentes. Além de trabalhar mais o trabalho em equipe, eu descobri mais a fotografia do que o básico que a gente sempre tem no celular, que é só o clique, paisagem, enquadramento, mas com a fotografia, o curso Câmera em Ação, eu aprendi que vai muito além do técnico. Tem que ter muito da criatividade, muito do seu modo de ver, né? Do seu posto de vista na fotografia. O projeto trabalha bastante, mas eu tenho a fotografia como hobby, não como uma profissão, mas é um hobby que faz eu ser eu mesma, voltar meu pontinho de paz. Então, é uma parte muito grande da minha vida mesmo. É algo que você vai sair daqui, mas vai levar sempre com você. Sim. Todo mundo participa da parte prática, da joia, tanto na parte dentro de sala, que a gente faz algumas simulações, né? Como de estúdio, que a gente está fazendo hoje, posicionamento de iluminação, câmeras, né? E toda a parte externa também, né? Porque cada ambiente a gente tem que fazer um certo ajuste, então eles ficam preparados para todo tipo de ambiente. E para quem ficou interessado nas aulas de audiovisual, o Grêmio está com inscrições abertas para a iniciativa Juventude em Movimento, que vai promover oficinas técnicas e ainda possibilitar a conquista de prêmios em dinheiro através do Festival de Curta-Metragem. Nesse festival legal, né? Que nós criamos duas categorias. Uma categoria para o adolescente, uma categoria que vai dos 13 aos 18 anos, e uma categoria que vai dos 18 aos 29 anos para atender justamente ao jovem, tá? Cada categoria vai ser contemplada com premiações de primeiro a terceiro colocado para os melhores curta-metragem. Também teremos prêmio para os destaques. Destaque, melhor atriz, melhor ator, melhor argumento de texto, enfim, né? São várias categorias contempladas, tipo um Oscar. Vai ser uma coisa maravilhosa acontecer em Pina Manhangaba. E olha só, as inscrições para as atividades oferecidas pelo Grêmio União estão abertas até o dia 16 de setembro. Para mais informações, é só acessar as redes sociais do projeto.